E começa a festa dos jogadores, eles conseguiram, eles conquistaram o título mais importante do futebol, são campeões mundiais. E mereceram, Tiagão, Copa do Mundo é um torneio duro, só sete jogos e eles demonstraram muita maturidade. Com certeza é o melhor time do mundo, um time que vai entrar para a história. Os jogadores vão festejando aí no gramado, titulares e reservas descerem com esse espetacular e já já a taça da Copa do Mundo vai para as mãos do capitão daqui a pouquinho. E chegou a hora de receber a taça da Copa do Mundo da Rússia. Os jogadores estão se encaminhando ali a esse palquinho que foi montado no meio do campo. Olha a taça ali, já está ali para eles. Titulares e reservas, já celebrando. Como é tradição, o capitão é que vai erguer a taça, hein? Está quase na hora. Vamos lá. Todo mundo preparado. E está erguida a taça da Copa do Mundo. Festa dos campeões mundiais. Tiagão, que momento indescritível. Imagina a alegria de cada um deles de escrever o nome na história do seu país. E daqui a pouquinho vem a volta olímpica com a taça, já já. E chegou a hora de levar a taça para perto do torcedor. Momento que time e torcida comemoram juntos a maior conquista do futebol mundial, Caio. E essa, Tiagão, é a hora mais gostosa. A hora de comemorar ao lado do torcedor. É sempre uma emoção inesquecível. Está aí o momento. Jogadores e torcida, juntinhos, comemorando o título. Jogadores agora voltam para o meio de campo, para tirar a foto de campeão com a taça. Mas tem que registrar esse momento mesmo, Tiagão. É a foto do título. JAPAN. JAPAN. JAPAN.